A arqueologia, de um modo geral, é o estudo do passado a partir do que nós chamamos de cultura material. Os restos que sobraram desse passado, que na verdade está fragmentado. O ontem da humanidade, Celso, é como se fosse um quebra-cabeça de 10 mil peças, 9.500 desapareceram. Você tem 500 para imaginar o quadro todo. Então a gente procura, através de cerâmica, ou em várias fases da arqueologia. Ela é uma ciência nova. Ela começa no século XVIII, 1799, com Napoleão Bonaparte, quando ele foi para o Egito e levou vários eruditos consigo e encontraram a pedra de roseta. Nessa primeira fase da arqueologia, ela estava preocupada mais com objetos valiosos. Olha que bonito. Isso aqui é um baleiro importante, que foi do programa do Celso. Isso aqui a gente encontrou, vamos colocar no museu. Agora, essa tampinha de água aqui, essa garrafa, não tem valor nenhum. Só isso aqui que importa. Depois a arqueologia passou por outras duas fases. A nova arqueologia, processualista, pós-processualista, onde eu começo a valorizar também essa tampinha de garrafa. Porque essa tampinha, o formato da garrafa, vai me dar uma ideia do dia a dia real da época. Como é que eles bebiam água naquele tempo? E a arqueologia começou a se interessar não apenas pelo objeto que está no museu, mas pelo lugar que usou aquele objeto. Vamos escavar agora a rua, a praça, a cerâmica, verificar até, vai ser engraçado isso aqui, até restos de coliformes fecais do passado interessam. Porque a análise daquilo em laboratório me dá uma ideia dos parasitas que havia na época, do que que eles comiam, qual que era a dieta, e me faz, de certa forma, voltar no tempo. Então você tem a arqueologia e ela se fragmenta em várias especialidades. Você tem aqui no Brasil a arqueologia brasileira, você pode ter a arqueologia dos incas, arqueologia incaica, arqueologia dos maias, arqueologia egípcia, egiptologia, assiriologia, que é a arqueologia da Assíria. De modo geral, a arqueologia bíblica também pode ser chamada de arqueologia do Oriente Médio, ou arqueologia do Mediterrâneo, porque ela pega vários países que estão nesse contorno ali, mais diretamente Egito, Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Irã, Itália, seriam esses países que fazem parte do eixo onde as histórias de Israel, as histórias bíblicas, aconteceram. Então a gente começa a escavar e a arqueologia acaba me ajudando em dois momentos. Em primeiro lugar, ela ajuda a confirmar muitas das histórias que a Bíblia apresenta e que outros autores mais céticos pensavam que era uma alegoria, que era uma invenção bíblica. Não, isso aqui aconteceu mesmo, tem uma evidência arqueológica. E a segunda função da arqueologia, ela me ajuda a colocar a Bíblia dentro de um contexto, porque eles viviam numa outra cultura. Aí me ajuda até a ter uma leitura mais sóbria do texto, porque agora eu consigo analisá-lo dentro do contexto da época, com as gírias, as expressões idiomáticas. Antes de entrar aqui para o ar, a gente estava conversando com o pessoal sobre as mudanças que houve na comunicação nos últimos 15 ou 20 anos para cá. E a Isabela até me falou, pois é, hoje o programa de faculdade não é mais rádio e TV, é rádio, TV e internet. E eu tenho certeza que quem estudou comunicação há 20 anos não iria saber nunca o que era o youtuber. Youtuber. Youtube. Eu não sabia, até que eu levei uma paulada no Twitter, que falaram, leva youtuber no seu programa. Eu falei, o que é youtuber? O que é youtuber? Levei muita paulada, aprendi na dor. Agora imagina alguém que só conhece a comunicação hoje, tentando entender a comunicação dos anos 50. Sim. Você tem que voltar lá para compreender como é que era o estúdio, como é que funcionava, por que certas coisas eram proibidas e hoje não são. Por que era só ao vivo? Por que era ao vivo? Não tinha tape. Por que era um tascão, o que era? Exatamente. Aí você vai entender. Com a Bíblia é a mesma coisa. Eu volto ao passado e pego as expressões idiomáticas da Bíblia, os usos e costumes, e aí eu vou construindo aquele quadro que coloca a Bíblia literalmente dentro de uma moldura. Agora, você falando em escavações, está fazendo uma de Israel, né? Israel. Israel, ali você tropeça, você acha alguma coisa. Eu fui lá para a Cesareia, agora, do dia que eu cheguei, estavam escavando lá. Eu falei, o que é aqui? Não, aqui pode ser o novo local, a nova prisão. Onde Paulo estaria. Onde Paulo estaria. E não deixaram filmar muito ali. Eu falei, bom, interessante. Quando eu fui na Cidade Velha, fui atravessar a rua para pegar a van que eu estava, o cara falou aqui, aqui estão fazendo uma escavação nova aqui no centro, que acharam, foram fazer uma... Não sei se era um viaduto. E acharam aqui, não sei o quê. Eu falei, bom, mas acha tudo. Inclusive, você falou que está escavando onde? Laquice. Não é aqueles... O que tiraram do Eláxia lá, não, né? Não, não, não. É Eláxia que fala, não é isso? Como que fala? Não, não, do Eláxia. Eu já escavei lá também. Já escavou. A Laxa. A Laxa. Eu já escavei nesse também. Quer dizer, deixa eu corrigir. Escavei não. Teneirei. Vou explicar o porquê. Acho que é uma história legal de contar. Se o pessoal der uma gulgada... Olha como é que a linguagem vai mudando, hein? Gulgada. O que seria isso... Trinta anos atrás. Trinta anos atrás. E vamos para frente. Se daqui a dois mil anos os arqueólogos também ficarem olhando, o que é gulgada? Eles têm que entender a expressão. Se o pessoal der uma gulgada e colocar assim, Jerusalém, vista panorâmica, a primeira coisa que vai aparecer são os muros da cidade velha e aquela cúpula dourada. Sim. Aquela cúpula dourada é justamente o domo da rocha. E do lado do domo da rocha tem uma outra cúpula cor mais escura, um cinza escuro. Ali é a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa, em árabe, significa ao longe, à esquina, o que está na esquina. Ok. Porque tem uma tradição muçulmana, que ali Maomé amarrou a mula dele, a jumenta, um buraco, antes de poder subir ao céu. Tem toda uma história muçulmana nisso aí. Por isso chama Al-Aqsa. E aquele lugar era, na época bíblica, o lugar do primeiro e segundo templo. Ou seja, do templo construído por Salomão, no século X a.C., que foi destruído em 587 a.C. E o segundo templo, que foi construído na época de Zorobabel e continuado na época de Herodes e destruído no ano 70 d.C. Então, ali que dão a vontade de escavar também. Mas não pode, né? Não pode. Você vai proclamar a Terceira Guerra Mundial se fizer isso. Porque ali, quando Israel criou-se o Estado de Israel, Jerusalém, foi em 48 que o Estado foi criado, Jerusalém só foi tomada pelos israelenses da Jordânia na Guerra de Seis Dias, em 1967. E quando Moshe Dayam, que era o general de guerra, eles já tinham vencido os egípcios, já tinham vencido lá em cima os sírios, mas estavam enfraquecidos. E ali era um centro de peregrinação muçulmana. Os três lugares sagrados do islamismo são Meca, Medina e Jerusalém, o Domo da Rocha. Ele pensou, se eu tirar os muçulmanos disso aqui, todos os países árabes vão vir com força e não vai ter Israel. É melhor perder, recuar um pouquinho e ganhá-la na frente. Pro pessoal que tá vendo aqui, eu não tinha noção disso. Eu já tinha visitado Israel, eu não tinha noção. Porque você tá dentro da cidade velha, é assim? Imagina um teclado do seu computador. Você tá andando ali, nas vielas, ali é Israel, é Jerusalém. Ali no meio tem um quarteirão enorme, que não é Jerusalém. Ali pertencem os muçulmanos, não é isso? Exatamente. Tanto dia que eu tava lá, a polícia estava autorizando a entrada de judeus, que são os mais religiosos. E vão escoltando. E vão escoltando. E todos, a polícia vai ao lado, é pra evitar um conflito, né? E as mulheres muçulmanas, muitas vezes, vão gritando ali do lado as frases que Deus é grande, junto com eles ali. Alá Arbar. Alá Arbar, né? Você escuta nos fones, nos megafones e tal. Enfim, eu não tinha essa noção, que aquilo ali não pertencia a Israel. Na verdade, pertence. Pertence? Pertence. O correio é dizer pertence. É lei Israel. Não é Palestina, não é Jordânia. Só que Israel deixou, justamente por causa dessa questão da guerra, Moshe Dayan fez o seguinte. Esse quarteirão, são 144 mil metros quadrados, essa parte aí. Sim. Eu vou deixar que a Jordânia administre isso aqui, e vamos respeitar como santuário muçulmano e lugar de peregrinação. Ok. Por isso que ficou até hoje, mas é Israel. Seria mais ou menos, como é que eu posso dizer, é como se de repente você falasse assim, olha, esse prédio aqui, o Rodrigo é meu, mas eu vou ceder uma sala aqui para você ter o seu escritório. É mais ou menos o que aconteceu. Então, com o Vaticano dentro da Itália? Menos, porque o Vaticano é um país. Mas não era antes, né? Não era antes. Em 1929, que Benito Mussolini decretou a Isarca de Ravenna, que foi devolvendo para a Igreja Católica o Vaticano como um país. Mas também foi para se livrar de um monte de problemas. Foi para se livrar de um monte de problemas. Só que lá é menos, que o Vaticano é reconhecido um país. Ali não é um país. Ali não é. Ali é Israel. Apenas deixando a administração... Acho que eu dei esse exemplo do prédio comercial funciona. O prédio tem um dono, mas uma sala é cedida para o Rodrigo para eu ter meu escritório. Então, já que eu estou ali, mesmo dono, para entrar ali ele pede licença, eu que tenho a chave daquela sala, eu guardo o que eu quiser lá dentro, mas eu não sou o dono. Então, já que eu tenho a chave daquela sala,